A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que foi que houve? Temos que achar os guardiões. Só eles podem nos salvar. Somos uma família agora. Vamos achá-los juntos. Quando tiver voado mais longe que puder, estará no meio do caminho. Ele disse o quê? Estamos no meio do caminho. Você também pode vir a ser um grande guardião. A LENDA DOS GUARDIÕES A LENDA DOS GUARDIÕES A LENDA DOS GUARDIÕES A LENDA DOS GUARDIÕES Legenda por Sônia Ruberti